Nós vamos aqui, nós vamos fazer uma entrevista aqui. O que foi que aconteceu, Garcia? Ah, você demora muito, Garcia. Então, eu estava num caminho intermediário, né? O Adriano e o Luiz Oliveira, eles estavam lá pra trás. Eu olhei pra frente, não tinha ninguém. Porque não é mais... O grupo, o grupo. O grupo que não é grupo. Tinha se dissipado. O grupo são três partes. A Naya, o grupo e o Adriano e o Luiz Oliveira agora. E aí, eu estava no meio, eu sou intermediário, né? Eu sou mediano, meio galáctico. Meio galáctico. Eu fiquei perdido. Sozinho, no meio do mato. Sem bomba. Foi, foi ele e o Ronaldo. Quando eu vi uma onça parda. Aí ela fez uau pra mim. Eu falei uau pra ela. Podia ser pior, mas você já cobra. Vai, vai. Agora, o Adriano. Agora, quem que era o chefe da excursão? Não era o Marcelo Anaya? É. Ele que era responsável pelos integrantes. O Anaya que ficou aí, ó. Ele que tem que... Galera, eu era o responsável de levar. Voltar, eu vou... Voltar cada um por cima. Cada um por cima. Essa é a nova regra do grupo. Vai. A gente vai voltar, viu? O que você tá fazendo? Vai, Martão, eu vou... Olha aí, eu tô vendo aqui. Agora tem que levar milho no pedal, viu? Milho? Marcar o caminho de volta, porque o Arceano se perdeu. Último. Pra encerrar o pedal de hoje foi muito bom, obrigado. Boa. Boa Dizem e Anaya. Vocês? Eu tô falando pra você. Boa Dizem e Anaya, obrigado pelo pedal, pela Cachoeira Nova Era. Nova Era? Isso. E... O sóbrio caiu. O que eu ia cair, mas você perdeu. O que eu ia cair, você perdeu. Eu caí e me perdi. Tô fodido. Quer mostrar minha bunda machucada? Não, não, não. É, Garcia. Vamos. Beija pra lá. Vamos descer junto, né? Tchau. Alô. Gostou da Cachoeira? Nossa, sensacional. Melhor que a Cachoeira. Bonita, né? Tchau. Até mais. Terça-feira? Vai ter bolo lá? Ó, terça-feira é treino forte, hein? Ó. Vai ter bolo lá, na volta nós parar lá. Nossa, que mão de vaca, rapaz. Não faz nem bolo pra mulher.